Ah não, peraí, 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 para tudo, para tudo, para tudo Agora sim Brincadeiras à parte, hoje nós vamos ver como que é o CSGO na China As principais diferenças da versão chinesa para o resto do mundo E as diversas alterações que eles tiveram que fazer em mais de 20 skins Para poder lançar o CSGO lá na China Já deixa um like nesse vídeo para você me ajudar Dizendo aí para o algoritmo do YouTube que esse vídeo é relevante E assim, se eu souber que esse conteúdo aqui é bacana Eu vou trazer mais vídeos aqui no canal desse estilo para vocês Keydrop, o novo site de abertura de caixas para você conseguir as skins que sempre sonhou Se você é que nem eu que nunca está satisfeito com as skins que tem inventário Então esse aqui é o lugar para você O Keydrop é uma plataforma segura onde você pode também fazer upgrades com as skins que você conseguir Em busca da sua skin dos sonhos Com o link na descrição ganha 55 cents de graça e também 5% de bônus no seu depósito O mundo todo, menos a China, utiliza uma versão do CSGO Porém, a versão chinesa é um pouco diferente Lá, eles têm uma parceria entre a desenvolvedora de jogos chamado Perfect World junto com a Valve E aqui, o site do CSGO é completamente diferente do que a gente está acostumado Aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos e o resto do mundo A gente está no site do CSGO chinês e é muito diferente Já de cara a gente está vendo aqui um monte de skins bonitas, diversas artes muito tops do jogo Uma programação front-end muito avançada se for comparar com o blog do CSGO ou a página do CSGO lá na Steam E aqui na China eles levam o eSports e os games muito a sério Até mais do que os esportes normais, eu acredito Não dá pra gente entender direito o que está acontecendo aqui no site deles Porque primeiro, está tudo em chinês E segundo, é a primeira vez que eu estou entrando nesse site Mas eu estou vendo aqui que o design é sensacional Já de cara eles mostram diversos jogos profissionais que vão rolar Temos aqui também um tutorial aqui Tipo, todas as armas, as opções de compras que você tem quando você está ou no CT ou no TR Então temos aí, por exemplo, AK, M4A1, M4A4, o preço que ela custa Quantas balas, o dano e tudo mais Dá pra ver que eles levaram bem a sério E até também, como é um jogo novo relativamente lá na China, o CSGO Eles precisaram explicar tudo direitinho aqui para os players entenderem As duas principais diferenças do CSGO da China para o resto do mundo são as seguintes Não é permitido a aparição de sangue Então você dá tiro num personagem e ele não sangra E a segunda coisa é, não é permitido aparecer caveiras, esqueletos Porque na cultura da China, eles não gostam desse tipo de conteúdo nos jogos Dito isso, além de eles terem um site completamente diferente O jogo ser aí adaptado, as skins também foram adaptadas Esse post aqui do Reddit foi feito 4 anos atrás Então não está completamente atualizado Mas dá pra vocês terem uma noção aqui Tem tipo assim, 20 skins que foram alteradas para o CSGO chinês Eu não vou mostrar todas porque algumas são skins de 1, 2 reais Então vamos focar nas skins mais importantes Como eu não consegui acessar o CSGO chinês Porque eu teria que ter um VPN ou algum amigo chinês Eu peguei um vídeo para mostrar para vocês aqui as principais skins E eu vou deixar os créditos aí embaixo Outra coisa que é muito legal Eu posso fazer outro vídeo para vocês É que o CSGO na China tem diversos minigames Eles não jogam só o CSGO competitivo e o mata-mata Eles tem uma porrada de minigames divertidos Eu posso fazer um vídeo para vocês se vocês quiserem É só mandar aí embaixo nos comentários A primeira skin que eu vou mostrar para vocês É essa Shotgun aí, Yorick Que tinha uma caveira mexicana bem na cara da skin E eles transformaram em uma máscara O problema é resolvido Agora essa skin pode ir lá na China A segunda skin, essa daqui eu gosto bastante Já tive no inventário É a P250 Muertos Ela tem aqui uma caveira mexicana dos dois lados E teve que ser também substituída para poder rolar lá na China A nova versão da P250 Muertos Tem aqui um cara com óculos E uma estrela tatuada na testa Algumas skins a gente não vai entender Mas basta aceitar Outra P250 que teve que ser alterada É a P250 Wingshot Que tem uma caveira no handle ali Dá para ver nitidamente quando você inspeciona Eles colocaram uma máscara do Bane Não sei se é o Bane Mas foi assim que eles conseguiram transformar a skin E agora ela pode ir lá na China Toda a coleção Cartel também teve que ser aí Substituída por novas versões Porque elas estão cheias de caveiras Essas skins aí do Pattern Cartel A K está cheia de caveira mexicana A Dual Beretas tem uma caveirinha minúscula aqui ó Uma de cada lado que dá para perceber E a P250 Cartel também tem uma caveira mexicana Aqui no handle da arma dos dois lados As soluções foram bem simples Eles colocaram o que parece ser uma rosa dos ventos Aqui naquela caveira mexicana da K Cartel Aqui Eles simplesmente completaram com mais algumas florzinhas E no lugar daquela caveira que estava desse lugar aqui Eles colocaram um escorpião Já na Dual Beretas foi mais fácil ainda Eles simplesmente deletaram a caveira que estava aqui E colocaram algumas florzinhas Geralmente essa é a solução E a mais bizarra dessas aí É a P250 Cartel Eles colocaram um olho iluminati Que estranho velho Algumas soluções eu nem concordo tanto Mas a gente tem que simplesmente aceitar Porque são princípios da cultura deles Assim como essa UMP Primal Saber Que tinha aí o esqueleto de um lobo Também teve que ser substituído Eles reviveram o lobo Agora ele não está mais morto A skin ficou linda Cara, não tem muito o que reclamar Eu até gostei mais da versão chinesa Dessa vez aqui Para falar bem a verdade Tem algumas skins do CS Que o tema é completamente esqueletos A gente pode ver aqui Que deve ter, sei lá Uns 40 cabeças aqui Uns crânios Essa skin aqui, mano Na hora que o desenvolvedor chines viu ela Ele deve ter pulado para trás E falado assim Meu Deus, o que a gente vai fazer? E geralmente uma sacada boa e simples Que eles têm É substituir as caveiras Por máscaras de gás Pronto A skin era feia mesmo Continua feia Então sem problemas Parece que é um tema muito comum Nas skins de CS Aparecerem caveiras Igual acontece aí nessa Galil Tá? A Galil Chatterbox E aí eles simplesmente Substituíram o desenho de uma caveira Por algo que parece ser Um robô Ou algo do tipo Continua muito bonita A skin não mexeu em nada da estética Já essa UMP aqui Essa daqui, meus amigos Pilha de ossos Os desenvolvedores chineses Também devem ter falado assim Mano, vamos colocar um monte de máscara de gás E resolve o problema Porque tem 7 crânios na frente E mais 7 crânios atrás Então a solução novamente Foi substituir aí As caveiras por máscaras de gás A parte de trás Eles simplesmente deletaram E foda-se Agora, uma das skins mais tops Mais bonitas aqui dessa lista É a USP Cortex Ela tem uma caveira no handle Onde estava saindo uma fumaça rosa E foi substituída por uma máscara de Halloween Simples Mano, pra mim, velho Pra mim, sinceramente Continua parecendo uma caveira Mas isso daqui pode E um crânio não pode, velho Então, sei lá, mano Tudo beleza A skin continua top Essa P90 também Na hora que ela recarrega Ou na hora que você inspeciona Dá pra ver Ela é uma caveirona gigante Eles simplesmente substituíram Com um desenho Do que parece ser Não faço ideia do que parece ser Mas é um bagulho feio pra caramba Outra skin aí bem famosa Uma ALP bem barata, né Uma escolha aí bem simples É a ALP Warm God E novamente Eles transformaram a caveira Em uma máscara de gás Geralmente é isso Ou então Transformar em uma máscara do Bane E mais outra skin Que teve que ser completamente alterada É a M4 Desolate Space Porque tem uma caveira Dentro de uma roupa de astronauta O que eles fizeram? Abaixa o visor Que tá tudo certo O problema é resolvido Além da USP Cortex Outra USP muito top Uma das mais caras, né Que é a USP Q Confirmed Também teve que ser alterada Porque tinha uma caveirona gigantesca E essa daqui Na minha opinião Eu não gostei, cara Sei lá Não combinou muito com o restante da skin Porque eles colocaram uma máscara de robô Véi Essa daqui tá reprovada No geral, as mudanças são pequenas São realmente muito sutis Mas são mais de 20 skins aí Que tiveram que ser alteradas Pra passar aí na visa chinesa dos jogos Agora, deixando as skins de lado um pouquinho Cara, o site deles tá muito, muito, muito bom Tirando essas propagandas aqui Esse QR Code que eu não sei nem Pra onde que vai parar O site é muito legal Tem informações muito boas E foi muito bem desenvolvido Eu não consigo entender direito Porque tá tudo em chinês Mas talvez tenha aqui alguma opção Pra eu colocar o idioma inglês Parece que eles têm até um aplicativo, cara Eles investem pesado no mundo dos eSports E isso é muito legal da gente ver E da gente também se inspirar Pra trazer aí pro CSGO ocidental Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não esquece de antes de ir embora Deixar um like aí Pro algoritmo do YouTube entender Que esse vídeo é muito relevante E deixa um comentário aí Se você quer mais vídeos A respeito do CSGO na China Como eu falei pra vocês Existem minigames chineses Existem algumas outras skins Que eu não mostrei aqui no vídeo de hoje Que eu posso também mostrar E a principal diferença Do nosso CSGO Pro CSGO da China É que quando você atira no personagem Não sai sangue Também posso fazer aí uma comparação Que eu acho que na verdade É muito bom, mano Antigamente a gente até tinha a opção De desabilitar a violência no CSGO E não aparecer nenhum sangue Hoje essa setting No CSGO ocidental Desapareceu E lá no CSGO oriental É basicamente uma setting padrão Então eu não entendi por que a gente não pode Desabilitar o nosso sangue aqui Do nosso CSGO Mas eu acho que isso aí seria relevante Pros adolescentes e crianças Que estão jogando CS Não serem muito influenciados aí Pela violência Tamo junto E a gente se vê no próximo vídeo Aqui no canal Um abraço e Falou!